Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe mais uma brincadeira para você fazer aí na sua casa. É conhecida como a pipa de papel, capucheta. Vamos lá? Para esta atividade você vai precisar de uma folha sulfite, uma tesoura e linha. Como não tinha nenhuma linha, eu usei aqui a lã. Mas você pode usar uma linha de costura ou então uma linha de pipa. Primeira coisa, você vai dobrar um pedaço deste lado igual do outro lado. Depois você vai dobrar uma pontinha aqui. E outra pontinha aqui. Feito isso, você vai pegar a sua tesoura e fazer dois pequenos cortinhos aqui. Assim que cortou, dobra para fora. Somente um pedacinho. Você vai passar a linha aqui nessas duas pontinhas. Como eu não tinha linha, vou usar barbante mesmo. Colocando uma ponta aqui, amarrando. Deixe sobrar um pedaço aqui, mais ou menos assim. Neste tamanho da folha. Tamanho da folha aqui, mais ou menos. E aí você vai cortar esta parte. E amarrar do outro lado. E no meio aqui da sua linha, você vai amarrar o restante da sua linha com o seu rolo. E está pronta a sua pipa de papel, conhecida também como capucheta. Espero que você tenha gostado. Uma boa diversão aí na sua casa. E até mais. Um beijo.